da língua da língua da língua você de urs da língua que boa Oh! O que é isso? Eu não vou... É sim, cara. Oh, você não vai dar um pouco? Eu não vou dar um pouco. Qual é? Eu não vou dar um pouco. Eu não vou dar uma ideia. Eu não vou dar um pouco. Eu não vou dar um pouco. O que é isso? O que você disse? Sim, eu sou de Deus. Eu disse para mim, mas eu disse para mim. Não é? Ele disse para mim, ele disse para mim. Ele disse para mim. Você disse para mim, ele disse para mim. Oi, pai! Você disse para mim? Você disse para mim? Ele disse para mim. Ele disse para mim, eu não falo. Ahi, você disse a bíblia ou ele! Nós dele disse para mim! Eu disse para mim e a gente? Então eu como se diz para mim? O que você quer dizer? O que você quer dizer?